Santa Terezinha das Rosas, dai-me uma flor como um sinal Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia, hoje, o último dia da nossa novena dedicada a Santa Terezinha do Menino Jesus. No dia de hoje nós vamos falar sobre a santidade. Oração a Santa Terezinha para obter uma graça. Ó Santa Terezinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor. Do alto dos céus, despeje sobre nós estas rosas que levas em teus braços. A rosa da humildade, para que vençamos nosso orgulho e aceitemos o julgo do Evangelho. A rosa da confiança, para que nos abandonemos à vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia. A rosa do amor, para que abrindo nossas almas sem medida à graça, realizemos o único fim para o qual Deus nos criou a sua imagem. Amar-lhe e fazer-lhe amar. Tu que passas teu céu, fazendo o bem na terra, ajuda-me nesta necessidade e concede-me do Senhor o que te peço, se for para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de Santa Terezinha, a sua intenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nono dia, o último dia da nossa novena dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. Muito obrigado a você que reza conosco, que participou durante toda a novena, você que apresentou as suas preces. Se você recebeu alguma graça especial durante essa novena, ou em alguma das novenas que você possivelmente já rezou no nosso canal, coloque ali no comentário do vídeo qual foi a sua graça. Padre disse na novena de Padre Pio, o nosso canal, infelizmente, tem recebido, tem sido colocado, propagandas durante os nossos vídeos. Durante as novenas, muitas vezes temos propaganda. Propaganda das mais diversas possíveis. Nunca recebemos nenhum centavo do YouTube, nem de nenhuma marca. Nós até hoje não tivemos, quem conhece mais de internet vai entender, nós nunca tivemos algo chamado monetização. Talvez quando nós aceitamos criar o canal no YouTube, tinha uma cláusula ali, minúscula, que falava que podiam fazer o que quisesse com os nossos vídeos, não sei. Mas nunca recebemos nada. Não queríamos que tivesse propagandas comerciais nos nossos vídeos. Quem aqui de Macau, onde o Padre mora, possivelmente nunca viu, porque aqui não tem propaganda e aqui não é permitido. Mas, não sei, a palavra não é nem pedir desculpas, mas é um esclarecimento para aqueles que nos acompanham. Nunca recebemos nada, nenhum tipo de dinheiro do YouTube, mas, infelizmente, continuam colocando propagandas nos nossos novenas. Aproveito e também agradeço várias pessoas que colaboram com a nossa manutenção. Esse canal é mantido pelas pessoas que acreditam e se sentem beneficiadas com o nosso trabalho. Sempre no primeiro comentário do vídeo tem o Pix, para aqueles que, de forma espontânea, quiserem fazer alguma doação. Irmão, irmã, quando nós vemos uma vida tão extraordinária como a vida de Santa Teresinha, extraordinária na proporção que se tomou o nome de Santa Teresinha, A História de uma Alma, esse livro, belíssimo, todos são convidados a ler. Em alguns meses, depois da morte de Santa Teresinha, já havia sido publicado milhares de livros. Um estrondo para o mundo. Aquela jovem que havia passado grande parte da sua vida, praticamente metade da sua vida no Carmelo, sem não ter saído, de repente, através da sua maneira de viver a sua vocação. Através daquele livro que ela escreveu, porque foi pedido, e por obediência ela escreveu, Santa Teresinha continua tocando o coração de muitas pessoas. O que muitos não sabem é que Santa Teresinha era uma pessoa que tinha um temperamento difícil. Existem quatro temperamentos, um deles, isso daqui os estudiosos prestarem e dizem, Santa Teresinha possivelmente ela era melancólica. Era uma pessoa que tinha a tendência a ser triste, a ser uma pessoa pessimista, a ser uma pessoa que perdia a sua paz com muita facilidade. Santa Teresinha tendo clareza disso, como o padre disse, nos primeiros dias da novena, se não me engano foi no primeiro dia, Santa Teresinha, a partir de um momento na sua vida, um momento crucial, era véspera de Natal, o seu pai havia conversado com a sua irmã, e ela estava ouvindo a conversa por algum motivo, ela ouviu o pai dizendo, espero que seja a última vez que eu tenha que colocar presente para a sanguínea. No Chaminé, ela já está crescida. Ela ouviu aquilo, aquilo foi o coração dela se sentindo traída, o coração dela sendo rasgado, nunca imaginava que tais palavras podiam sair da boca do pai. Ela chorou, depois ela pegou um barquinho, fez um barquinho de papel, escreveu, simples abandono. A partir daquele momento ela via que a sua confiança estava principalmente em Deus. Irmão ou irmã, tenha amigos, tenha pessoas próximas, tenha pessoas que você pode conversar, que você pode partilhar, e você pode ser você mesmo, isso daqui é um grande tesouro, mas sua confiança de fato está em Deus. Seja uma pessoa orante, seja uma pessoa contemplativa. Fico muito feliz e peço que continue rezando conosco, continue acompanhando as nossas novenas. Mas não fique fazendo cinco, seis, novenas, em dez canais diferentes, assistindo um monte de coisa. Você precisa ter também tempo de meditação, tempo em silêncio, tempo para conversar com Deus. Não deixe que a religião seja vivida de uma forma acelerada na sua vida. Assiste todo tipo de canal, faz todo tipo de aula, membro de, não sei, de tudo. Não, não. Escolha poucas coisas e faça bem feito. Santa Teresinha, ela nos ensina que a santidade não está no muito, está na qualidade, na profundidade que nós fazemos. Aquilo que só cabe a nós fazermos. Viva uma fé madura, uma fé madura é uma fé orante, uma fé perseverante. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Que é o exemplo de Santa Teresinha do menino Jesus. Você, o Senhor e a Senhora, também possa trilhar pelo caminho da pequena filha. Recline agora a sua cabeça por um instante. Vamos rezar. Padre, tenha estola. Nós vamos pedir a bênção de Deus. Pense agora em alguém que você ama e como Santa Teresinha seja um intercessor. Seja uma pessoa que vai se tornar agora canal da graça de Deus na vida de alguém. Peça por quem você sabe que precisa. Peça por intercessão de Santa Teresinha do menino Jesus. Que o nosso Deus de infinita misericórdia, que nós confiamos. Como uma criança confiando seu pai, como afirmava Santa Teresinha. E abençoe, lhe proteja, lhe fortaleça, lhe dê sabedoria e discernimento. Para que em todos os momentos da sua vida, você tenha Deus como centro, como essencial. Que as contrariedades, que as humilhações, que as dificuldades, que as pedras que surgiram, não lhe causem desespero. Confia. Deus está no controle. Ele está cuidando de tudo. Por intercessão de Santa Teresinha do menino Jesus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Todos os caminhos me trouxeram a você Quando tudo parecia sem saída Os sinais dos tempos, desde que eu era criança Me levaram aos teus pés Santa Teresinha das vozes Dá-me uma flor como um sinal Cumpra em minha vida a tua promessa Leva-me a fazer A tua missão Ajudai-me nas fraquezas Concedei-me esperança Acompanha-me na fé Ajudai-me nas fraquezas Ajudai-me nas fraquezas Concedei-me esperança Ajudai-me na fé Santa Teresinha das fraquezas Ajudai-me na fé Da-me na fé Ajudai-me na fé Ajudai-me na fé Ajudai-me a minha vida a tua promessa Leva-me a fazer A tua missão Ninguém te invocaria em vão Santa Teresinha Ninguém te invocaria em vão Santa Teresinha Ninguém te invocaria em vão Santa Teresinha Santa Teresinha das forças Dai-me uma flor como um sinal Cumpra em mim a vida tua promessa Leva-me a fazer A tua missão Santa Teresinha das forças Cumpra em mim a vida tua promessa Leva-me a fazer A tua missão Leva-me a fazer A tua missão Amém Amém.